Boa noite galera, beleza? Vamos que vamos gravar aqui a cidade de Frei Paulo nessa noite maravilhosa Frei Paulo, Sergipe, Brasil galera Essa pequena cidade aqui no estado de Sergipe Vamos gravar aqui de noite para mostrar para a galera que a gente grava de noite, de dia, na chuva, no sol, no frio, no calor, na temperatura No asfalto e na terraplanagem São zero horas e nove minutos Frei Paulo, Itabaiana, Aracaju Esqueci de botar areia branca Um desertozinho né Passando aqui na BR A BR Rádio Eldorado FM 88.5 Lá no outro lado é Itabaiana Rádio Eldorado FM Ponta Bat Vuelha Vuelha B A BR A BR A BR A BR A BR Então o posto aqui Da Petrobras E a próxima é em Tavaiana Galera Aí galera Boi na picha Pra você ver o perigo Ficaram paradas Só que o boi branco ainda é bom Pra você ver Já vesti logo de longe Se fosse um boi preto Como era que via O picha é forte Grandão É galera Por aqui já começa A cidade de Tavaiana Desde lá atrás Só que aqui é os bairros Mas vamos botar aí Pra gravar Da madrugada De Sexta-feira Sexta-feira É o início das cidades É o início das cidades Pela chuvadinha por aqui Pela chuvadinha por aqui Nós vamos tirando de letras Pela chuvas 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 É a água, meu irmão É o mar d'água É a água, meu irmão Tem uma chuva da boa por aqui Polícia Radal Viara Federal 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 Rio das Pedras Rio das Pedras Rio das Pedras Rio das Pedras Areia Branca galera Então presídio aí de segurança máxima Aqui na cidade Areia Branca Logo aí na frente Pra vocês verem Vamos lá Deu postele Deu postele Deu postele Deu postele Deu postele Então valeu galera Um forte abraço Não se esqueça Não se esqueça Deixe seu joinha e ajude lá o Tonhão Pressão Deus que abençoe a todos